Pessoal iniciante, essa música é muito fácil, né? Gosto da China Agora o difícil é que eu não sei a letra E eu vou te falar a verdade Vou cantar um pedacinho aqui E você vai pegar, porque só tem isso aqui mesmo Ela começa aqui, ó Baixo, baixo, cima, cima Baixo, baixo, cima, cima Eu vou levar você pra comer do meu apê Vou te mostrar que eu sei mozear Te dar uma comida nunca mais vai esquecer Eu vou levar você pra comer do meu apê Você sabe mexer com coisinhas de comida O seu negócio tá aberto e chama pra comer Domingo a mineira com menininha limpa É um trem bom demais Dólar maior, bi maior e ré maior E segue em frente lendo a letra Que não vai mudar Somente o A maior, bi maior Baixo, baixo Baixo, baixo, cima Baixo, baixo, cima Baixo, baixo, cima, 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 cima E vai até o final, só isso aqui E vai até o final E vai até o final E vai até o final Então é isso aí pessoal, fica só entre Lá maior, Mi maior e Ré maior Baixo, baixo, cima, baixo, baixo, cima, baixo, 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 Música Música E um dia aconteceu na minha vida A história do Jack muito bravo Que me deixou no tempo sem salida Eu vinha vindo para cada descanso O Jack tava no porto de me pegar Quando me viu, quando me viu Foi mexendo a lenda Gostou os dentes com medo, foi ele já E de quem é este Jack? Quem é este Jack? Quem é este Jack? E de quem é este Jack? Valeu galera, tamo junto Salve, salve a todos É baixo, baixo, cima, cima Baixo, baixo, cima, cima, baixo, baixo É negócio da China Amado Batista Então, e aí vocês vão levar Então de lá maior, mi maior Original e ré maior Somente isso, não tem Agora peguem a letra A letra eu não sei Não foi instantaneamente Eu não deu nem pra mim Eu peguei aqui, ouvi agora E de repente eu falei, mas tem muita letra Aí como não dá pra pegar assim De supetão assim, que eu não ouvi ela Aí eu mandei Mas eu mandei um pedacinho que eu mandei Aí vocês acompanham ele Que vai até o final Obrigado a todos